Suplica ao Divino Espírito Santo Olá a todos do canal, que Deus os abençoe abundantemente Suplica ao Espírito Santo Com muita fé, façamos a nossa prece Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Vinde Espírito Santo Ternicíssimo Consolador Minha alma suspira por vós Meu coração tem sede de vós Só vós podeis saciar os meus anseios Só vós podeis fazer-me feliz Divino Esposo Não rejeiteis a morada de meu pobre coração Sim, meu coração é impuro Mães podeis purificá-lo Meu coração é tenebroso Mães podeis iluminá-lo Meu coração é mau Mães podeis saciá-lo de amor Meu coração é triste Mães podeis consolá-lo Meu coração é fraco Mães podeis fortalecê-lo Meu coração é frio Mães podeis abrazá-lo Meu coração é terreno Mães podeis enchê-lo de desejos celestiais Meu coração é pecador Mães podeis orná-lo de todas as virtudes Meu coração é inconstante Mães podeis torná-lo perseverante Vinde, pois, ó Espírito Santo Pai dos pobres Vinde e não dai-me de vosso amor Amém